Olá queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Genshinzão Bolado. Hoje vamos dar aqui algumas dicas que você tem que evitar de fazer, senão isso pode estragar um pouco o seu jogo, pode estragar talvez um pouco a sua experiência mais pra frente no jogo, tá? Isso vale aí pra qualquer level, se você faz isso, você pode começar a tentar se empolir um pouco agora e tentar corrigir alguns errinhos que eu cometi bastante, muitos deles aqui são uma experiência pessoal, então estou aqui passando pra vocês a dica de erros que podem dar uma leve estragada no seu jogo, tá? Lembrando que eu não tô aqui pra cagar rega pra ninguém, mano, se você quiser fazer o que você quiser, mano, o jogo é seu, velho. Tô aqui pra ajudar caso você esteja interessado, beleza? Então a gente começa o vídeo, se você puder deixar aquele like, se inscrever no canal aí pra ajudar nós, eu agradeço muito. E vambora aqui para as nossas dicas boladas. Bem, a primeira aqui, talvez uma das mais importantes de todas, que realmente pode deixar o seu jogo bem ruim mais pra frente, é em questão de qual personagem evoluir, tá? Aqui eu quero falar basicamente de uma, quase uma coisa que você pode seguir. Evite evoluir mais do que 5 personagens. Tente focar em pelo menos 5 personagens, usando um ou outro pra trocar em determinados momentos do jogo. O ideal é tentar focar pelo menos em 4, mas é óbvio que isso é meio difícil, porque, cara, você vai jogando, o jogo vai te dando várias tentativas aí de você conseguir personagens novos, e é óbvio que eventualmente você vai tirar um personagem bem legal, um 4 estrelas, ou talvez um 5 estrelas. Isso aconteceu comigo, tem personagens que eu upei um pouquinho ali, e abandonei, e troquei pra outros, e por aí vai. Isso daí acontece, é normal, mas evite upar muito, muito mais do que 5, talvez até 6 personagens, tá? Não chegue pegando qualquer personagem ali que você viu no jogo, ah, legalzinho, vou testar isso aqui. E você vai upando o bagulho pra testar, mano. Pesquisa um pouquinho o seu personagem, vê as habilidades aí, se pode ajudar, alguns combos. Você pode dar uma olhadinha nas tier lists, se você quiser, pra ver quais são os melhores, se vale a pena investir ou não. Só não saia fazendo isso, tá? Eu falo isso porque upar personagens no Genshin não é algo tão simples. Não é sair caçando bichos no mapa que você vai upar aquele personagem que você tá. Não, você precisa de um item, né, que são as licenças de heróis. Esses itens, eles são escassos. Eles gastam gold pra você evoluir o personagem. Então é algo escasso, é algo que mais pra frente do jogo vai começar a fazer falta. E você vai ter que ficar andando horrores pelo mapa pra poder ficar procurando baú, ficar procurando objetivos, pra poder conseguir um pouquinho mais. Então se você conseguir se segurar um pouquinho, você tenta fazer isso, tenta focar em 4 personagens e eventualmente aparecer um melhor, aparecer um 5 estrelas, tudo bem, você vai poder mover pra lá. Isso não vai acabar com tudo. Mas não chega pegando seus 10 personagens do jogo e tacando o upgrade no bagulho, porque não vale a pena. Acender é a mesma coisa. Você vai pegar um personagem que talvez você nem vá usar tanto, você já vai lá e acende eles. É recurso que você gastou, que você vai ter que ficar fazendo dungeon pra pegar. Então essa daqui talvez seja uma das coisas mais cruciais. Se você sair o pano todo e qualquer personagem, mais lá na frente do jogo você vai sentir o peso disso, eu garanto. Principalmente na falta de Mona, que é o gold do jogo, né? Que é algo que você vai sentir falta lá, porque gasta bastante. Seja nos recursos, nas licenças, que também você vai ter que ficar procurando baú, essas coisas, esperando respawn de baú, pra poder conseguir alguns deles. E é algo extremamente trabalhoso, tá? Então, basicamente, essa daqui é uma das principais. Não upem todos os personagens que você vê pela frente. Tente focar num timezinho e eventualmente, óbvio que você vai substituir um ou outro e aí não tem problema. Outra coisa em relação a equipe está em questão do elemento do personagem, tá? Eu não recomendo você usar mais de dois elementos iguais na sua party. É desperdício de potencial, tá? Por quê? Primeiro que você vai ter menos elementos pra combar. Se você vai ter três personagens de gelo, não vai ficar muito legal pra você combar em determinados momentos do jogo. Você vai sentir falta de outros elementos, cara. Vai ter inimigos que você vai penar pra matar, porque simplesmente você não tem um elemento necessário pra poder dar um dano ali. E aí, né, você tem que ficar trocando personagens, já entra na nossa primeira dica aqui, que você vai ter que ficar upando mais personagens. Então, tenha no máximo, tá? Dois personagens do mesmo elemento no seu time. Se você tiver como ter um de cada, é bom pra caramba também, tá? Mas tendo mais de dois elementos no seu time, vai desperdiçar, porque com dois elementos no seu time, você tem aquele bônus ali que eu mostrei até em outro vídeo, tem aí o fundozinho mostrando também, que quando você tem ou quatro personagens de cada elemento, ou dois de cada elemento, ele ativa uma espécie de passiva que dá uns bônus que são bem legais. Então, sim, pode ter até dois ali, que ainda você vai se aproveitar disso por causa das passivas. Mas acima disso, é desbalanceado. Vai desbalancear, você não vai ficar muito bom, seu potencial vai cair, e você vai ter que ficar trocando de personagem, o que é algo extremamente chato, demora um tempinho, tem loadzinho pra trocar. Então, recomendo você manter ou cada um de um elemento, ou pelo menos dois de cada elemento na sua party. Assim, tipo, dois de um elemento, e mais um, e mais um de outro elemento, entendeu? Não desperdice um item chamado resina frágil. É um item que tem o iconezinho de uma lua, e resina, basicamente, é uma das coisas mais chatas que tem no jogo, tá? Se você não tá avançado no jogo o suficiente, você vai passar por isso. Que pra você fazer determinadas dungeons que te dão itens, seja de upgrade de personagem, seja alguns artefatos, seja chefes no mapa, tudo gasta resina. E essas resinas, elas vão enchendo conforme o dia passa. Então não é algo que você tem como encher rápido, e ela te limita, ela meio que te capa a você fazer muita coisa no jogo, em relação a essas dungeons. E tem um item chamado resina frágil, que você ganha seja upando de level, seja concluindo algumas quests, mas elas são escassas. E elas, basicamente, enchem 60 de resina ali no seu jogo. Não sai gastando isso, tá? Porque você vai precisar mais na frente, às vezes, pra evoluir um personagem, e ali você não vai ter outro tempo pra pegar, porque tem dungeon que sobe em determinado dia, e aí você vai ter que gastar as resinas que você já tem, e aí caso tenha de emergência, você usa, seja pra conseguir qualquer item ali que você precise nessas dungeons. Então deixa pra gastar quando realmente for algo de emergência, tá? Que você realmente precise pegar. E sempre gaste as resinas mesmo que você tem, apertando o M você consegue ver um ícone de uma lua, mesmo se você não tiver nada pra pegar. Vê aí as dungeons que estão abertas, tá? E vai, tipo, depois você pode precisar de tal recurso, tem dungeon que só dá artefato, então você pode pegar artefato aí pra ir upando os outros. Se você tiver tempo, inclusive, você pode entrar mais cedo no jogo, assim, na parte da manhã, tardinha, vai e faz uma dungeon lá pra gastar suas resinas, e à noite, de novo, se você for entrar, você já vai estar com um pouquinho carregada, e aí você já gasta pra fazer mais coisas. Isso aí é algo escasso, é algo bem chatinho no jogo, né? Que realmente relembra um pouco o mobile, que é T-Lib, é como se fosse uma espécie de energia, só que ela só vale pras dungeons, então isso é algo bem chatinho, que é bom você tentar gerenciar, e não sair fazendo adeus do ará, e nem gastando esses itens, porque depois você realmente vai precisar, e você não vai ter. Outra dicasinha aqui, é em relação a crafting, né? Você pode craftar armas, mas você também pode craftar o item chamado Orbe do Fortalecimento, que são três orbzinhos, cada um melhor que o outro, que serve pra você colocar, pra upar as suas armas, tá? Então você pode usar uma determinada quantidade aí, de minério que você tem, pra craftar esse item. Minha dica, não use, não use isso aqui pra craftar esses orbes, tá? Eu já tô no level 30, e particularmente, é desperdício de minério até agora. Não sei se mais pra frente, quando você já não tiver mais arma pra upar, possa valer a pena, mas até o level 30 onde eu tô, não vai valer a pena, vai gastar. O fato é que você pode usar armas de uma, uma, duas, três estrelas que você encontra, conforme você vai jogando, achando o baú, de sacrifício. Ou seja, fazendo os tiros aí, as orações, também vai vir armas, e muitas armas delas são inúteis, então você usa essas armas como sacrifício, pra outras armas. Você não vai sentir falta aí, de armas, pra poder sacrificar, pelo menos não até onde eu tô. Então, guarde isso daí, use os seus recursos, os seus minérios, pra craftar armas quatro estrelas, e craftar armas quatro estrelas iguais. Porque você usando arma quatro estrelas igual, você pode refinar a sua arma quatro estrelas que você já fabricou. Então assim, é igual os personagens, você usando o personagem repetido, você pode evoluir aquele personagem. Basicamente, a arma também tem isso, você pode refinar ela, deixar ela ainda mais forte, craftando uma arma igual, e usando ela de sacrifício. Então, use seus minérios pra isso, pra deixar a sua arma bem legal. Fora que esses orbs, você também consegue em baús, eu tenho bastante até, cara, você consegue fazendo missão, achando em baú, dungeon, então aparece bastante eventualmente, desses orbezinhos aí. Então deixa pra usar esses que você acha no mapa, pra você usar na sua espada, ou na sua arma, e não craft, não use de crafting, pra fazer esses orbs, use as espadas que você já tem, e deixe pra craftar armas iguais. Você não vai conseguir, muito fácil, armas quatro, ou até cinco estrelas, é muito difícil, então, o essencial é você fazer isso, melhorar quatro estrelas que você já tem. E no ferreiro, como são apenas duas opções, de cada tipo de arma, pra você craftar, você pode craftar infinitas versões iguais a ela, e o ficar usando de refino, o que vale mais a pena, o gasto de recurso é melhor, desta forma. E só por último, uma dica aqui, que mano, isso aqui não vai estragar o seu jogo, mas vai deixar um pouco mais chato, talvez lá na frente, que é sobre os coletáveis, que são os geóculos, e o outro que são os azulzinhos, que você dá de sacrifício na estátua, e aumenta a sua estamina. Quando você pega todos os geóculos, você ganha um artefato cinco estrelas, só que é extremamente trabalhoso pegar. Mas se você ainda está no meio que no começo, ou na metade aí, eu tenho uma dica que vai te ajudar muito melhor, tá? Você vai entrar naquele site, que eu já coloquei aqui, eu vou deixar na descrição também, do Genshin, que ele mostra o mapa do Genshin Impact, e toda vez que a partir de agora, você encontrar um geóculos, você vai nesse mapa, você loga com a sua conta do Google nele, e você vai lá, e você pode clicar, e marcar como se você já tivesse pego. Ele vai salvar na sua conta do Google, vai ficar transparente, e aí, quando você for, mais na frente do jogo, tentar coletar todos, você já vai saber quais você pegou, e isso vai te adiantar muito, velho, porque eu agora estou pegando todos, e estou tendo que repassar por cada canto, mesmo lugar que eu já passei, que eu já peguei, eu não lembro se eu peguei ou não, eu estou tendo que ir lá verificar. Então, se eu tivesse feito isso, ainda me pouparia um trabalho absurdo, velho. Então, faça isso, mano. Você pode usar a marcação do mapa, para fazer isso no próprio jogo, só que o jogo só permite 99 marcações. Vai faltar, então, não é muito útil assim, você pode usar também, vai funcionar, mas pode ser que falte marcações. Mas, basicamente é isso, faça isso, que vai ajudar muito, sério. E meus bons, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa aí, acrescentar o vídeo, deixe aí nos comentários, beleza? Para a galera poder ler. Muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!